Não pule esse vídeo, tem alguém que está afastado, que vai se aproximar de você nesse mês de agosto. Eu vou revelar quem é essa pessoa, dando detalhes sobre ela, para você saber que essa palavra é para você. Mas antes, coloque seu nome aqui nos comentários, diga, pastor, é para mim, eu creio. Também segue esse vídeo que eu vou te colocar nas correntes de orações e não se esquece de apertar aqui no like, no coração, para fortalecer. Essa pessoa foi uma pessoa que já fez parte da sua vida e hoje se afastou de repente. Ela também é muito orgulhosa e você sabe quem é essa pessoa e eu também sei que essa pessoa tem um ego muito forte. E o motivo pelo qual ela vai tentar se aproximar de você é porque Deus vai quebrar o orgulho dela, Deus vai quebrar o ego dela e está mostrando já a ela que o errado de tudo é ela e que sem você ela não consegue viver. Ela vai se aproximar e vai ter um acordo aí entre vocês, uma religação entre vocês. Só Deus e você sabe o que vai acontecer. Por isso se prepare, porque isso vai acontecer nesse mês de agosto. E eu quero orar para que essa palavra se confirme na sua vida.